Parece que a nova linha da Bajaj, com a Dominar 250 e a N250, estão mais próximas do que nunca. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo. Vambora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tá? Vamos falar hoje de Bajaj, fazia tempo que a gente não falava de Bajaj nesse canal, né? Então, hoje eu vi um vídeo muito interessante no canal do Tio Montanha, que é a respeito da Dominar 250 e a N250, que chegou em mais um país aqui da nossa América Latina e o círculo vai pegar fogo, meus amigos. Mas, se tratando de moto, você já sabe, faça o seguro, tá? Sou o Indy Seguros Corretor Santana, tá bom? Então, é sempre bom você ter um corretor de procedência, procurando o melhor negócio pra você. Corretor Santana, o link do WhatsApp dele tá aqui na descrição. Fala que veio pelo Garage Notícias, que você vai ter um atendimento diferenciado, tá? Eu assino embaixo, Corretor Santana, beleza? Galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui o site do Motociclismo Online, bora lá! E aqui a gente já tá na primeira página do Motociclismo Online e já começa daquele jeitão, né? Bajaj Ruser N250 é apresentado na Argentina, veja as suas características. E bora, né? A Bajaj Argentina anunciou o lançamento da nova Ruser sob um conceito de potência, agilidade sem limites. Esse modelo de maior salindade da família Ruser oferece uma proposta moderna e ágil para os fãs da marca e de motos em geral, né? Nos últimos anos e perante um público cada vez mais exigente, o conforto, o caráter e a robustez se tornaram alguns dos atributos mais valorizados pelos motociclistas, independente da sua utilização. Isso é muito verdade, porque aqui no Brasil agora a galera tá se tocando, não tá aceitando... Bom, pelo menos uma parcela não tá aceitando qualquer moto aí de bandeja, né? Podemos ver aí que a Honda, independente do que aconteça, ainda continua emplacando. Mas, segundo o último vídeo que eu mostrei pra vocês lá, a Honda mantém os mesmos 80 mil modelos por mês, tá? Muita coisa não mudou. Mas, a Bajaj, com esse movimento, a gente consegue enxergar que a expansão não para até fora do país, meu amigo. Tem muita gente que tá falando, ah, já não se fala mais de Bajaj, ah, aqui não sei o quê. Aqui, ó, isso é que mostra pra gente que a Bajaj não para e por aí vem mais modelos, tá? E nessa linha, o Motoshow 2023 foi cenário escolhido pela marca indiana para anunciar a incorporação da Rosa N250 ao portfólio de produtos disponíveis no país vizinho. Demonstrando um compromisso da Bajaj em incluir novas tecnologias em seus produtos a um custo argentino para os argentinos. Custo acessível para os argentinos. Custo argentinos é difícil, né? Mas, aqui no Brasil, a tendência é acontecer a mesma coisa no futuro, tá? Aqui no Brasil também, já temos fábrica confirmada da Bajaj. Já trouxe vídeo aqui também falando a respeito disso, tá bom? E isso aqui, pra gente no futuro, vai acontecer. É questão de tempo, tá? Porque temos a Bajaj com a Dominar 400. É a melhor moto custo-benefício disparada. Eu sei que algumas pessoas, algumas pessoas, e quando eu falo algumas pessoas, são bem poucas, na verdade. Que, na realidade, não estão tendo boas experiências com a moto, né? Temos o nosso amigo aí do canal do Motorker, que teve o seu imprevisto com a moto da Bajaj. E, se eu não me engano, teve mais uma pessoa que teve o imprevisto também. Mas ele comprou a moto de leilão e ele parece que comprou a peça numa concessionária. Não sei. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo. Tentem entrar em contato com ele, eu trago um vídeo aqui pra vocês, tá? E os atributos da N250, o editor põe na tela, por obsequio, as imagens que temos da N250 aí, pra galera ficar por dentro enquanto eu leio mais sobre essa moto, tá? Segundo o site do motociclismo, né? Ainda vem falando que o novo design mostra uma evolução com características modernas, esportivas e musculosas. Que isso, hein? O novo grupo de luzes frontais é um dos destaques e agora recebe a tecnologia Full LED. É uma moto de 250 cilindradas, Full LED, meu parceiro. Aqui no Brasilzão também vai fazer muita diferença, tá? Mas quando chegar, a gente tem que ter um pouco de paciência. A Baixade Russe N250 ganha as luzes diurnas também, que é o LED diurno também, que deixa a moto daquele jeitão. Temos a FZ25 com LED diurno, bem bonito também. E a moto é diferente essa daqui, tá? E essa moto ainda tem mais umas diferenças, tá? A instrumentação é completamente nova, embora mantenha a filosofia já conhecida, segundo o site do motociclismo, tá? E tem o painelzão misto, que é sensacional. Na minha opinião, é um dos painéis mais lindos que tem na atualidade, tá? Eu gosto demais dessa mistura com o analógico, com o digital. Eu acho muito da hora, tá? O contagírios analógico contém um grande número de luzes de aviso e um novo display digital, que inclui informações como consumo instantâneo, autonomia e velocidade. A moto também dispõe de uma tomada de carregamento USB. Olha o diferencial aí. Chegando no motociclismo, o novo motor adaptado aos mais recentes padrões. Antipoluição da Baixade Russe N250 deixou pra trás o clássico escapamento de 200... Acho que 200 milímetros, né? Ah, não. Esse aqui, 200, é o da ultrapassada N200, tá? Ele deixou pra trás e agora adotou esse novo formato aí, que eu achei que ficou bem bonitinho também. Noruegem, há um silenciador lateral mais curto, tá? E o motor dessa moto é um DTS-I com vela dupla. É só HC com duas válvulas e injeção eletrônica. A Baixade declarou também uma potência de 24,1 cavalos a 8.750 RPM, um toque máximo ali de mais ou menos 2,5 quilos a 6.500 rotações. Infelizmente, ela tem um câmbio de 5 marchas, tá? Esse foi o modelo que chegou na Argentina. Lógico que tem o ABS, né? De duplo canal. Na traseira, um disco de 300 milímetros e na dianteira... Ah, não. Perdão. Na dianteira, um de 300 milímetros e na traseira, um de 230 milímetros. Garfo cones vencional na dianteira de 37 milímetros. E quando é um monomotecedor, é montado diretamente no braço oscilante traseiro, tá? A roda dianteira é 180-17, na traseira 130-70-17. E por fim, a ficha técnica indica de um peso ainda de 162 quilos. Essa é a N250, que chegou lá na Argentina também. Uma coisa que já tá na Argentina também é a Dominar 250, a moto, uma das motos mais esperadas pro nosso mercado brasileiro, segundo algumas pessoas. Eles se preferem até a Dominar 250, que eu vou mostrar pra vocês agora, do que a N250, tá? E as duas são fantásticas, mas a Dominar 250, meu amigo, ó, delicinha de topo na tela aí por obsequio. Ah, mas antes, eu vou mostrar o site da Bajaj de Colômbia, não, Argentina pra vocês. Como vocês estão vendo aí na tela de vocês aqui, ó, nova Dominar 250 na Argentina. Muito bom, tá? E já tá atualizada pra 2024 lá, pelo que tudo indica, tá bom? E aqui vemos aquele motorzão zica do baile, né? Em questão, assim, de design, eu vou... Editor, eu põe na tela pro obsequio aí, já que a gente mostrou o site, tá? E lá na Argentina, essa mesma moto é praticamente idêntica que é vendida nos outros mercados. Eu acho que só na Colômbia que tem uma variação de nada, mas é coisa pouca, tá? Essa moto, vocês estão vendo aí, tem ABS de dois canais, tá? Suspensão invertida na dianteira de 37 milímetros, tá bom? O escapamento ali é o mesmo da Dominar 400. O design é praticamente idêntico ao da Dominar 400, porém, ela tem um pezinho meio brusco, tá? Ela tem quase 180 quilos, tá? Ela tem quase 180 quilos, essa moto. Então, é uma motinha bem pesada. Mas, o seu motor é um monocilíndrico, refrigeração líquida, tá? De 249 cilindradas, mas esse motor tem 27 cavalos, tá? 27 cavalos a 8.500 RPM e 3,2 quilos de torque a 6.500 rotações, tá bom? O motor é 4 tempos, deu água C, deu HC, tá? Refrigeração líquida. E ela ainda tem embreagem assistida e deslizante com câmbio de 6 marchas. Claramente, é uma moto muito superior à IN250 e é uma irmã menor da Dominar 400. Essa moto que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? E, em relação ao preço, eu não consegui... Em relação ao preço, eu não consegui achar nada, tá? Em relação ao que vai ser vendido lá. Por hora, ninguém sabe de nada ainda, tá bom? Isso que vocês estão vendo, tá? É a notícia que saiu recentemente, tá? Saiu dia 1º de agosto, tá? E a fábrica da Abajaj no Brasil, inauguração prevista para o 2º semestre de 2024. Isso é sensacional. E podemos ver a articulação da Abajaj no mercado externo e tende a acontecer a mesma coisa aqui no Brasilzão, tá? Isso aqui mostra pra gente que a Abajaj está interessada em cada vez mais expandir os seus negócios, não só na América Latina, mas no Brasilzão também. Lançamento de modelo que não para, meus amigos. E aqui no Brasilzão, a gente gosta. A gente gosta de novidade. A gente gosta de lançamentos, tá? E isso, ó, é bom demais, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau.